Hoje, 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 na casa do seu Hoje, na casa do seu pé, vai rolar uma onda de gás Cheia bem novia, doida pra vermelhinha Uma guia, até o chão, outra dica, um soltinha Na casa do seu pé, todo dia tem festinha Ia, 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 ia Hoje, na casa do seu Hoje, na casa do seu pé, vai rolar uma onda de gás Uuuuuh Mula, fui na casa do seu pé, vai rolar uma onda de gás Você tá da bacia, doida pra vermelhinha Uma guia, até o chão, outra dica, um soltinha Na casa do seu pé, todo dia tem festinha Fica à vontade no fundo assim Fica à vontade no fundo assim